Olá pessoal, olha, estamos aqui no Ministério de Minas e Energia em Brasília. Estou aqui ao lado da nossa querida deputada estadual Carla Morano, ao lado da Rosa, assessora do ministro, ao lado do Vitor e também do Guilherme, que é o diretor aqui do Ministério. Nós estamos aqui protocolando um documento. Você que é morador do ABC Paulista do Estado de São Paulo, está vendo as dificuldades que estamos tendo no fornecimento de energia e o respeito que não tem da Enel, a concessionária que trata da distribuição de energia no Estado de São Paulo. Estamos aqui protocolando mais uma reclamação que a Carla tem levantado essa bandeira desde o primeiro mandato como deputado. Carla, conta um pouquinho do que você vai protocolar aqui hoje. Na verdade, aqui nós estamos trazendo toda a insatisfação da população do Grande ABC e também de todo o Estado de São Paulo, que tem a prestadora de serviços Enel como a distribuidora oficial e não tem a liberdade de escolher quem quer contratar. E por esse motivo, nós fazemos aqui esse protocolo para que a gente consiga, através do Ministério, que já quero agradecer aqui ao ministro, também a Rosa, o Guilherme e o Vitor, que nos atenderam prontamente, recebendo esse documento com toda a insatisfação e com todos os dados que a gente vem apresentando durante tanto tempo em representações do Ministério Público do Estado, do Ministério Público Federal e agora aqui também no Ministério...